Puts, aquele cliente chato acabou de chegar, será que eu vou ter que atender ele e aguentar aquelas reclamações a noite inteira? Cliente chato existe em todos os lugares do Brasil, pode apostar nisso. Um outro dia, ainda na semana passada, chegou aqui no meu restaurante um casal que sempre arruma confusão. Um dia a bebida tá quente, no outro dia a pizza tá fria, hoje demorou muito e já teve vezes, inclusive, que a comida chegou rápido demais. E esse cliente, inclusive, apostou comigo que já tava pronta e que nós apenas aquecemos pra servir pra ele. Da última vez que aconteceu isso, foi no mínimo curioso ele achar que a gente tinha apenas requentado. Porque o que ele escolheu, o prato que ele selecionou, é o menos vendido da casa. E a minha vontade naquele momento era dizer pra ele que eu vendo esse prato no máximo umas três vezes por semana. O que seria impossível deixar o prato pronto. Mas o meu senso de responsabilidade e a minha experiência falaram mais alto e eu acabei resolvendo esse problema de outra forma. Mas o fato é que existe um artigo de número 39 do Código de Defesa do Consumidor que determina ser proibido recusar atender os consumidores. Se você se recusar atender o seu cliente chato e ele te denunciar, você pode pagar por isso. Você vai pagar uma multa por estar violando o Código de Defesa do Consumidor. E cometendo, inclusive, um crime contra a economia popular. Então, eu acho bom você ter um jogo de cintura e aprender a lidar com esses caras. A trabalhar pra que eles estejam satisfeitos. E se não estiverem satisfeitos, você pode bater um papo com eles e, quem sabe, convidá-los a buscar um outro restaurante onde eles se sintam bem atendidos. Afinal de contas, aquela máxima de que o cliente tem sempre razão, na minha opinião, já não existe mais, não é verdade? Não conte essa estratégia que eu te ensinei pra ninguém. Apenas faça como eu faço. Ou então me conta aqui nos comentários qual a estratégia você usa pra lidar com os clientes chatos. Como você faz quando chega um cliente chato no seu restaurante? De que forma você atende esses caras? De que forma você tem uma solução pra esses caras? Eu vou adorar saber o que você faz aí no seu restaurante. E eu te vejo no topo.